Olá, boa tarde a todos. Que nem eu prometi a vocês, estou aqui de volta. Ontem eu gravei um videozinho falando pra vocês que eu ia hoje fazer um pudim de milho verde. Então, eu mostrei pra vocês ontem a espiga de milho mesmo, colhida na lavoura. Eu fui junto na lavoura, só que não colhi, mas eu fui junto, de milho mesmo. Então, todos os ingredientes aqui que eu vou usar, e quero falar pra vocês que quem não tiver o milho da espiga, vocês podem usar o milho de lata. Óbvio que o milho natural, colhido no pé, tem um sabor diferente, mas o de latinha também fica bem bom. Eu nunca fiz pra falar pra vocês, eu acho que nem esse que eu vou fazer agora, é a primeira vez que eu vou fazer junto com vocês um pudim de milho verde. Eu quero que todo mundo aí curta, comentem, compartilhem. Quero pedir também a vocês, por favor, encarecidamente, que curtam meus vídeos, assistam, dê um joinha, se inscrevam no meu canal, que é muito importante pra mim. Pra todos os youtubers, quem faz a gente ser um youtuber são vocês, os nossos queridos, que assistem, comentam, eu mando perguntas. Então, eu quero fazer junto com vocês, aprender, experimentar o sabor, que eu nunca experimentei o sabor do pudim de milho verde. Deve ser maravilhoso, porque eu amo milho verde, né? Então, tá todos os ingredientes aqui que eu vou usar, ó. O milho, eu usei seis espigas de milho, só que eu não vou usar toda essa quantidade pro pudim, ó. Eu já tirei, eu já descasquei as espigas de milho, já cortei pra ir mais rápido, cortei todas as espigas. Aqui tem seis espigas de milho, ó. Seis espigas de milho cortadinhas. E eu vou bater, acho que um pouco, eu vou bater um pouco mais que a metade. O outro eu vou deixar congelado aqui no freezer, que eu depois, hoje eu vou fazer o pudim, depois eu quero fazer um bolo de milho cremoso. Então, eu vou usar metade desse milho, vou bater com duas xícaras de leite no liquidificador, aí vou escorrer no coador, depois eu pegar, tipo, daquele suquinho do milho, voltar pro liquidificador com a caixa de leite condensado, duas, as duas xícaras de leite que eu põe aqui pra bater o milho e quatro ovos. Então, venham comigo, vamos fazer o pudim de milho cremoso. O pudim de milho que é um, é um pudim, parece uma pamonha, parece um cural, é um... Ai, eu me dá água na boca, aí eu quero saber, eu quero sentir esse sabor, quero experimentar esse sabor e convido a todos vocês, na casa de vocês aí, que vocês façam também pra experimentar essa delícia. Quero mandar um beijo também pra minha querida Alessandra Santos, que faz aquelas delícias maravilhosas, que ela faz e diz, vamos comer bem gostoso, faça na casa de vocês, eu também falo pra vocês, faça na casa de vocês. Um beijo também, muito carinhoso pra dona Rúbia, minha querida, que eu mando os apps pra elas, ela me responde, ela é uma amada. E pra todos os youtubers que eu tenho, olha, não posso nem falar o que é quantidade, que eu sou muito... são muito especiais, que eu gosto muito, que eu sou inscrita em quantidade de canal. Então, venham junto comigo aqui, vamos fazer o pudim. Agora eu vou bater, agora eu vou bater a metade desse milho aqui, ó, é seis espigas, eu vou bater tipo três espigas de milho. Vou colocar no liquidificador aqui, ó, aqui, ó, vou colocar a metade, tipo três espigas de milho. A outra metade eu vou deixar pra fazer o... um bolo de milho. Um bolo de milho e três molhos depois. Agora eu vou fazer o pudim. Pegar uma xícara pra colocar duas xícaras de leite. E você que estiver fazendo em casa, faça uma latinha de milho, escorre, escorre aquele caldinho que tem e basta com uma xícara de leite no liquidificador. Quem for fazer com um bolo de latinha, ó, uma xícara de leite. E aqui tem mais ou menos umas três espigas de milho. E aí 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 tá batendo ali ó coloquei um milho e coloquei uma xícara de leite depois coloquei mais outra xícara porque foi muito pouco só uma e era duas né que eu ia colocar mas já logo no começo eu coloquei duas xícaras já então o e e e e e E aí Aí o que vocês estão achando Da minha receita Da nossa receitinha Hoje Agora eu vou ter que Comar ele Hoje Eu tô aqui na minha casa Vim aqui fazer essa receitinha pra nós Mas eu ainda não tô aqui Eu venho só Venho dar comida pro Bob Dar minhas plantas E hoje eu vim fazer esse videozinho aqui Pra vocês Experimentar como é que vai ficar Esse sabor desse pudim de milho Então não Não me deixem Curtam, compartilhem No nosso canal Ó, então já tá batido aqui Esse liquidificador eu tô usando com transformador Porque aqui essa luz Aqui é 220 É 220 Esse meu liquidificador é 110 Ainda na outra cidade Que eu morava Que era 110 Que eu comprei um liquidificador Processador Super potente E fui bater uma sopinha pro Ramon Que ele tava comendo batido Fui bater uma sopa pra ele E o liquidificador queimou Daqueles que é processador Que caro Eu vou ver Que ele é da Valita Eu vou ver se tem Nessa técnica Valita Como arrumar Senão eu vou ter que comprar um outro Tô usando esse cara da outra casa Que eu nem usava mais Com um transformador Então agora eu vou coar Isso aqui vai custar um pouquinho Pra coar Aqui ó Esse padorzinho aqui Eu comprei O dia que eu viajei Que a gente foi pro interior E foi lá que eu Lá que eu ganhei os milho verde Aí quando eu vim de lá Em Camacuã Na cidade da minha irmã Odete Viegas Eu comprei esse padorzinho aqui ó Num mercado chamado Carlão O Carlão O Carlão Que tem na entrada De Camacuã A gente chegou pra comprar um Um refri Que tava com muita sede E aí eu já aproveitei Esse padorzinho lá Eu vou precisar Até de um grande Mas esse aqui é bem bom também Ele é bem fundinho Olha Pra coar Aí vocês olham Eu vou mostrar pra vocês Como é que fica Então sai Tipo do suquinho Do milho Aqui ó A gente tem que coar Eu acho que Eu acho que esse negócio Esse Tá ficando aqui em cima Talvez eu use pra fazer Um bolo de milho Não sei Eu vou ver Se dá pra me aproveitar Se eu vou usar pra fazer Um bolo Ou se eu vou descartar Depois eu vejo Eu acho que eu vou usar No bolo Quando eu ir fazer Aquele Aquele milho Que eu guardei Ali Aquele outro milho Que eu guardei Ali pra fazer O bolo Eu acho que eu vou colocar Junto pra fazer O bolo de milho cremoso Vou tomar uma aguinha Hoje tá muito quente Aqui em Porto Alegre Uma temperatura Altíssima Isso já acho Que umas Fomos 17 horas Ou mais Já E tá muito calor Aqui em Porto Alegre Aqui no Rio Grande do Sul Gente, ontem Veio uma rica De uma chuvinha Mas foi bem rápida A chuva que veio Aqui só fica o sabor Do milho mesmo Nesse Essa receita aqui Ele é bem quadrinho Então quero fazer Isso aqui Já fica desagradável Na boca Essas Caixinhas Do milho Aqui Mas aqui tem bastante Não é só caixa Olha pra vocês Vê Olha aqui o tanto Que sobrou Isso aqui Eu vou congelar E quando eu for Fazer o bolo Eu vou bater junto Com o nosso bolo Porque eu vou fazer Cremoso de novo Quero que vocês Comente comigo O que vocês estão achando De canal Das receitinhas E bendita Do que vocês querem E eu com essa fibromologia Que tenho Não tem como eu trabalhar De jeito No mundo Eu queria muito trabalhar Muito mesmo Mas eu não tenho Não tem como Ao meu trabalhar Que eu mal posso Parar em pé Das dores Que eu sinto É horrível Horrível Essa noite Essa noite Eu não consigo dormir Tantas dores É as dores Que eu sinto É a mesma coisa Que me pôr dentro Tipo me colocar Numa máquina Assim Numa prensa E me prensar Me apertar Tudo me dói Braço Ombro O rosto Os dedos Das mãos Os joelhos Dedo dos pés Sol do pé Tudo dói Como é que tu vai trabalhar Se tu mal consegue Ficar em pé Eu tomo os remédios Fortes Fica dopado Tu não consegue Nem te mexer Então é muito Difícil mesmo Muito difícil Só Deus Para ajudar a gente Com essa doença Horrível Essa fibromovia E trabalhar Sair pra trabalhar É bom Tu esparece a cabeça Tu vê gente Ai tu fica dentro de casa Tu Eu faço o mínimo O mínimo assim Só tipo uma comida Para Uma comidinha Para mim Assim O mínimo Não tem como Fazer as coisas Das dores Eu até tinha guardado O edificador Tinha esquecido Que eu tenho que bater De novo o processo Então olha aqui Para vocês Uma caixa de leite Condensado Venham comigo Vamos Para o edificador Aqui Uma caixa de leite Condensado Quatro ovos Todo o leite Condensado Os ovos Eu vou quebrar Numa vasilhinha Porque Deus o livre Estragar Todos os meus ingredientes Aqui Vou quebrar os ovos Aqui nesse potinho Então Aí eu vou fazer O Quatro ovos Quatro ovos Um Dois Três E quatro E quatro E é um baita dos ovos Olha que grandão Quatro ovos Bem grandes Aqui E agora O nosso O nosso Mectar de milho Olha aqui Só o suquinho Do milho Batido O milho Com leite Aqui tem Três espigas de milho Batida no Ficador Com duas xícaras de leite E bem coado Só o líquido Mesmo Agora mistura Tudo aqui Ó O Modificador Ó O ar do milho Já tava juntando No fundo Ó Isso Vai dar Engrossada Isso Que dá Temosidade Vou pegar Também O que se Falar pra vocês Vou colocar Uma colherinha De Fermento Pra bolo Primeiro Eu vou bater Depois Eu só Recheio Aqui 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 Nossa Muita Que beijosa Que delicioso, bem lindo, bem óbvio. Deixava ter bem para misturar bem. Aqui ó, a forma já está caramelizada. É um caramelo normal para um fruto normal. Vou colocar uma picadinha de fermento. Olha. Para dar uma leveza nele. Para ajudar a crescer mais. Isso é opcional. Esse fermento é opcional. Se você quer, põe. Eu já tinha até guardado o transformador. Tinha que bater mais. Aqui então. Agora só vou colocar o pudim na forma. Vou colocar aqui na forma o pudim. E deixar uma hora mais ou menos em banho-maria. Eu vou fazer no forno. Olha. Os craque-craque do. Estourando. O caramelo. Agora vou fechar, ó. Agora vou fechar, ó. Agora vou fechar, colocar em banho-maria. E aí daqui a 60 minutos. E aí daqui a 60 minutos. Põe ele. Eu vou colocar na forma. Vou colocar aqui na forma com água. Eu já esquentei na jarra. Água quente. Para acelerar. A uns 250 graus. Por aí uma hora. E. Agora só vou voltar quando ele estiver pronto. Já degustando com vocês. É que eu não tenho como editar vídeo. Meu notebook está estragado. Eu estou fazendo direto no celular. Olha o meu cabelo. Olha. Eu quero. Eu acho que eu até vou cortar com tanto calor. Então. Até daqui um pouco mais. Para nós experimentar como é que ficou o pudim. Espero que seja delicioso. Tem que levar uma hora assando. Cozinhando em banho-maria no forno. E depois tem que esperar esfriar. Não sei se vai ser hoje ou amanhã. E nós vamos estar experimentando ele. Então. Até daqui mais. Abraço. Muito obrigado por. Todos vocês. Compartilhar. Assistir meus vídeos. Continuem me dando força. Se inscrevam. Todo pessoal do Instagram. São meu amigo no Instagram. Venham ser meu amigo no Youtube. Beijo para vocês.